Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que eu sou pra você, não há muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais, o seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus, não volte aqui, juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas tem que ser Adeus, sei que é muito difícil eu sei, mas você sempre quis isso eu notei Nessa história só fui eu quem amei